Ataques de asma matam cinco pessoas por dia, segundo a Sociedade Brasileira de Epidemiologia. Uma crise forte dessa doença pode provocar até mesmo uma parada cardíaca, como aconteceu com a escritora e atriz Fernanda Jung, que morreu aos 49 anos. A televisão brasileira perde uma de suas maiores roteiristas. Uma mulher revolucionária, engraçada, sarrista, mas muito, uma mulher muito inteligente. Por trás de séries de sucesso, como os normais, Fernanda Jung foi indicada duas vezes ao Emmy Internacional. Publicou 14 livros. Iria estrear uma peça de teatro no mês que vem, ao lado de Fernanda Nobre. Ela estava super feliz, super agradecida com esse trabalho. Sempre com muita energia, sempre alegre. Mãe de quatro filhos e esposa do também roteirista Alexandre Machado, Fernanda foi enterrada em São Paulo. Ela não resistiu a uma crise de asma que sofreu no sítio onde passava o fim de semana com uma amiga, no sul de Minas Gerais. Fernanda sofria com a doença desde a infância. É quando, geralmente, a asma se manifesta. É uma inflamação dos brônquios. Dois canais que levam ar do nariz até os pulmões. Quando inflamados, ficam com secreções e incham, o que dificulta ou até impede a passagem do ar. Por vezes, até mesmo as bombinhas com broncodilatadores, usadas para facilitar a respiração, não bastam para evitar a morte. Se nós ficarmos três minutos sem oxigênio, o nosso cérebro morre e o nosso corpo morre. Então, quando o ar para de entrar e sair, para de circular o oxigênio pelas células, consequentemente, para o coração de funcionar, para o cérebro de funcionar e a pessoa morre. A asma é uma doença genética e crônica, como diabetes, e exige tratamento permanente com medicamentos à base de corticoide, sempre por inalação. As bombinhas com esse remédio têm dose mínima e quase nenhum efeito colateral. A substância combate a inflamação dos brônquios, que saudáveis ficam menos sensíveis aos chamados gatilhos para as crises. Poeira, ar seco e frio, pólen. Uma pessoa que faz a inalação diária de corticoide previne os ataques sérios da doença. A Patrícia só aprendeu a lição depois de incontáveis crises e internações. Agora, faz o tratamento preventivo. É o uso diário do medicamento. Infelizmente, não tem o que se fazer. Dá para você levar uma vida normal com a medicação.